Vinte e dois é Bolsonaro Vota vota e confirma, vinte e dois é Bolsonaro Vota vota e confirma, vinte e dois é Bolsonaro É o capitão, é o capitão, é o capitão, é o capitão, capitão Bolsonaro É o capitão, é o capitão, é o capitão, é o capitão, capitão Bolsonaro Peço ao bom Deus que nos dê sabedoria para conduzir a nação Que Deus abençoe essa grande nação Brasil acima de tudo, Deus acima de todos 22 é Bolsonaro O vota, vota e confirma, 22 é Bolsonaro 22 é Bolsonaro O vota, vota e confirma, 22 é Bolsonaro Vota, vota e confirma, 22 é Bolsonaro É o capitão, é o capitão, é o capitão, é o capitão, capitão Bolsonaro